Fala pessoal, e aí como que vocês estão? Meu nome é André Felipe, sou corretor de imóveis aqui em Ribeirão Preto. Eu quero mostrar pra vocês esse empreendimento que ele tá sendo construído ainda, é um empreendimento da construtora DPM. Vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o Világio Paulista. Ele foi lançado em 2021 com previsão de entrega aí pra março de 2024. Então se você está buscando aí um empreendimento, um apartamento que ainda esteja em construção pra facilitar aí às vezes a condição de pagamento e tudo mais, essa daqui é uma ótima opção no Jardim Paulista, beleza? Então vamos lá, eu vou agora pro book, vou apresentar o book pra vocês e depois no final se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, não esquece, me chama, vou deixar meu telefone de contato aqui embaixo. Tenho certeza que é um ótimo empreendimento aí pra você, tanto pra morar quanto pra investir. Bom, vamos lá. DPM Construtora é uma construtora que foi fundada em 1989. Eu em particular só conheço um empreendimento que eles tenham feito. Aqui diz que eles construíram mais de 40 empreendimentos já em toda a sua história. Aqui eles colocam alguns. Esse book aqui eu vou deixar disponível, caso vocês queiram. Na verdade, não vai ficar disponível online, mas se vocês quiserem, me chamam que eu mando pra vocês e também explico com mais detalhes aí se ficou alguma dúvida pra trás, tá bom? O único empreendimento que eu conheço deles é esse aqui, o Orla da Mata, entregue em setembro de 2020. É um empreendimento bem bacana, eu gostei bastante a localização dele, a estrutura do condomínio também é bem bacana. Então, aparentemente, é uma construtora que faz uns projetos aí bem legais. Milagio Paulista Residência, vamos começar aqui então, o book, ele está sendo construído ali no Jardim Paulista, ele está sendo construído na Rua Franca, 10, 5, 7, a praticamente, não dá nem 100 metros ali da Avenida 13 de Maio. Então, se você está buscando localização, esse empreendimento aqui é fora de sério. Então, quem conhece ali o Jardim Paulista, a região da 13 de Maio, sabe que ele tem de tudo. Fácil acesso também, saída de Ribeirão Preto ali pra rodovia, pra São Paulo, próximo a Shopping. Então, vale a pena aí, quem estiver buscando apartamento de... De... quer ver? De 75 a 78 metros. Então, na verdade, são duas medidas. É 76 e pouco, 75 e pouco, a 77 alguma coisa. Mas muda pouca coisa, tá? É um dente ali, alguma coisinha ali que muda dentro da planta. As plantas são basicamente as mesmas. Então, voltando aqui, quem realizou esse projeto, que é o escritório Rivaben, tá? É um escritório bem conceituado aqui em Ribeirão Preto. Eles projetam pra vários construtores aqui de altíssimo padrão. Então, a gente sabe que vai sair coisa boa. Então, são apenas 68 apartamentos, né? Trazendo mais privacidade pra você. Oito apartamentos por andar, sendo que no último andar, ali no nono andar, são apenas quatro apartamentos. E numa outra parte aí, né? Onde seriam os outros quatro apartamentos, é uma outra parte do lazer. Então, vai ter lazer tanto no térreo, quanto no rooftop, que é o terraço. Três elevadores, dois sociais e um de serviço. Apartamentos que vão variar aí de 75 a 77.98. São a planta, é basicamente a mesma. O que vai mudar ali é uma metragem, um espaço ou outro, devido à configuração da torre. Vagas de garagem que vão variar aí. Você pode ter uma ou duas vagas. Na verdade, de uma vaga só, são apenas no primeiro andar ali, algumas unidades do primeiro andar, todas as outras aí com duas vagas de garagem. Então, se você chegar primeiro, com certeza vai conseguir aí as vagas, os apartamentos com vagas duplas. Dois dormitórios, todos com dois dormitórios, tá? Varanda gourmet. Vou mostrar aqui a planta pra vocês já já. Então, agora um pouquinho sobre as áreas comuns aí, áreas de lazer, de confraternização dos moradores. Na área comum, você vai ter academia, todos os espaços, tá? Que eu vou passar aqui pra vocês, são equipados e decorados. Academia, lounge grill, lounge grill, lounge grill. Que é um espaço ali, meio que um salãozinho de festa pra você juntar uma galerinha, curtir o espaço ali, fazer um churrasquinho. E um espaço de cinema, onde você pode juntar o pessoal aí também pra ver um filme ou quem sabe, né? Ver um jogo de futebol. Não vai dar pra ver a Copa do Mundo esse ano, mas, quem sabe, numa próxima, uma Olimpíada, tá chegando também. Coworking, um espaço pra você trabalhar, você não quer ficar num apartamento, vai pra lá, ter mais tranquilidade, até às vezes até fazer uma reunião com seus amigos de trabalho, chama pra ir pra lá. E quem sabe, se você não tiver um parceiro de trabalho também no condomínio, já desce lá e trabalha todo mundo junto, sem precisar alugar uma sala. Salão de festas é um espaço um pouco maior aí que o lounge grill. Então, você consegue juntar mais pessoas, fazer um aniversário, fazer uma reunião com um número maior de pessoas aí. Beleza? Uma brinquedoteca, fica do lado do salão de festas. Então, enquanto você tá lá curtindo a sua festa, você deixa as crianças ali pra brincarem, tanto na brinquedoteca, quanto no playground, que tá ali do lado de fora, tá? O playground é uma área descoberta. E aqui, mostrando a parte do TR. Vai ter uma parte do lazer, como eu disse, embaixo no TR e uma no rooftop. Lá embaixo você tem o quê? Você tem um playground, você tem a brinquedoteca e o salão de festas. Em cima, você vai ter a academia, o lounge grill e também o cinema aqui, ó. Cinema e, ó, aqui é o quê? Aqui é o co-work. Co-work, cinema, academia e lounge grill. Então, aqui na academia, por exemplo, quando você tá na academia, isso aqui é virado de frente pra rua ali, onde tem um vidro. Então, você vai ter vista da cidade, estando na academia, aqui no lounge também. Então, é bem bacana. Vai ficar bem legal esse empreendimento. Agora, as plantas. Aqui tem uma imagem aí, decorada. A gente não tem um apertamento decorado, mas pra você ter uma ideia aqui de como vai ser a disposição, tá? Então, tem esse dente aqui, onde você colocaria a sua mesa de jantar, a sala de TV e aqui a saída pra varanda gourmet. Então, a varanda gourmet, ela vai ser entregue já com essa bancada, tá? E aqui não vai ter a churrasqueira, mas vai ter o espaço pra você descolocar uma churrasqueira H, tá, a churrasqueira e carvão. Normalmente, nesse empreendimento, nos novos empreendimentos, não estão sendo entregues mais, tá? Com churrasqueira e carvão. Mas, dá pra fazer um negócio bem bacana aqui. Aqui é uma ideia do dormitório. Eu não gosto muito de ver isso aqui, porque na verdade, isso aqui expõe o que quiserem, né? O negócio é ver ao vivo mesmo, ou então, vem direto pra planta. Como que é a planta aqui, ó? Isso aqui é a planta de 77 metros. Acesso. Acessou aqui, você tem acesso aqui à sala. A mesa de jantar colocada aqui, disposta aqui. Você pode colocar do jeito que você quiser, mas, aqui no caso, seria uma melhor opção. Mesa de jantar, a sala de TV aqui, sala de estrada de TV. A cozinha. Aqui, a laje técnica, onde você vai fazer a instalação dos seus equipamentos de ar-condicionado. e a varanda é gourmet. Então, tem acesso à varanda gourmet tanto pela sala, quanto aqui pela cozinha. Dormitórios. Um dormitório não é suíte, e outro dormitório aqui, um pouco maior, que é suíte. E aqui você tem um banheiro social pra atender o público da casa. Então, aqui a planta de 76 metros quadrados. Não muda. Basicamente, é a mesma planta que a gente tem lá de 77. É um negocinho ou outro menor. É um dentezinho a mais. Eu não sei exatamente onde que está aqui, mas é pouca coisa. Então, basicamente, um metro aí dentro de um apartamento de 76 metros. Praticamente nada. Então, aqui é o acesso. Acessou aqui. Sala de mesa de jantar, sala de TV, que é o acesso dos dormitórios. Tem esse dormitório aqui. Se você quiser fazer ele de suíte, você até consegue, se você fechar aqui, mas aí você fica sem banheiro social. Não acho necessidade, não. E aqui é a suíte. Suíte master. A varanda gourmet, bem espaçosa, tá? Eu não tenho a metragem aqui. Na verdade, eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Já falo pra vocês qual que é a metragem dessa varanda aqui que eu tenho a planta com as medidas. E aqui, a cozinha. Tá? Cozinha fechada. Cozinha não é cozinha americana. Ela tem aparelho aqui de fechamento. Bom, então eu vou ficar devendo pra vocês essas medidas aí da exato da planta ali, dos espaços dentro do apartamento. Principalmente da varanda que a gente sempre quer saber, né? Mas se você quiser, tiver interesse mesmo em conhecer a fundo desse empreendimento, me chama. Eu solicito pra construtora. Eles me mandam aí. Eu passo exatamente aí quais são as medidas. Dos dormitórios, da varanda gourmet. E eu tenho certeza que esse empreendimento aqui... Se você tá buscando apartamento aí na fase 77, é uma boa opção. Uma opção que vai ficar pronta em 2024. Então você tem tempo pra pagar. Você vai estar numa boa localização. Jardim Paulista, não tenho o que falar, né? É uma construtora que, pelo menos, do empreendimento que eu conheço, foi muito bem visto. Foi muito bem construída. Vale a pena. Então você pode até agendar sua visita pra conhecer esse outro empreendimento aí. Quem sabe? Você não fica até com outro. Beleza? Então, eu sou o André Felipe. Apresentei esse empreendimento aqui da Construa DPM. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, comenta aí. Se você quiser conhecer outros empreendimentos, me dá e manda aí a sugestão. Segue o canal. Curte o vídeo, se você puder. Se eu puder ajudar em alguma coisa, é só me chamar. Meu telefone tá aqui embaixo. Beleza? Valeu. Abraço. Fui. Um dos bairros mais tradicionais da cidade, o Jardim Paulista. No início chamado de Vila Paulista, recebe agora, para honrar sua história, o mais novo empreendimento da DPM Construtora. Világio Paulista. O Világio Paulista está localizado em um ponto estratégico, onde se encontra facilmente o que tem de melhor na cidade. Com toda a sua modernidade, oferece apartamentos amplos, de dois dormitórios, opções com uma ou duas vagas de garagem, varanda gourmet, com área espaçosa, e um empreendimento conta ainda com área comum, repleta de comodidade, lazer e diversão, com salão de festas, brinquedoteca, playground, oficina, e um refinado roof top. Um novo conceito em lazer, contendo a academia, lounge grill, cinema e working. Világio Paulista. Oferece tudo o que você e sua família precisam, em um só lugar. Um empreendimento da DPM Construtora.